Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Felipe Rossi e no vídeo de hoje vamos dar seguimento àquela nossa série sobre os termos jurídicos. Bem, nós falamos do indúbio pró-réu, mas hoje nós vamos falar do indúbio pró-societá. Aqui eu não vou falar materialmente a minha opinião sobre esse princípio, se isso é certo, se é errado, mas o indúbio pró-societá, diferente do indúbio pró-réu na dúvida pelo réu, sendo na dúvida pela sociedade. Bem, isso é muito comum na prática, quando eu falo de processo penal, na fase inicial do processo penal, onde o juiz recebe a denúncia. Quer dizer, ele vê ali a materialidade, ele vê um boletim de ocorrência, ele vê um decujus, um corpo, olha a materialidade do corpo, ele tem as provas de que alguém morreu e ele vai lá e recebe a denúncia quando ele verifica a materialidade e aí ele verifica indícios de autoria. Então, na dúvida pela sociedade, ele prefere instaurar aquele processo para que se apure ao longo do processo se aquele acusado teve culpa ou não. O indúbio pró-societá, ele também é utilizado no caso da primeira fase do tribunal do júri. O tribunal do júri é dividido em duas fases, uma com o juiz singular e depois com os juízes leigos. E aí o que acontece? Nessa primeira fase do juiz singular, ele vai verificar se dentre aquela documentação, aquelas provas que foram reunidas, aquele indivíduo reúne indícios de autoria, indícios de que ele tenha participado daquele ali e que haja indícios da materialidade que aquele crime tem ocorrido. Então, por exemplo, tem casos emblemáticos que não acharam nem o corpo, no caso do goleiro Bruno, não acharam o corpo, mas há fortes indícios de que aconteceu ali um crime. A pessoa está sumida, não acharam um corpo, ela nunca mais apareceu. Então, aí eu tenho indícios. Eu tenho indícios que comprovam uma participação. Nessa questão do indúbio pró-societá, principalmente no tribunal do júri, na primeira fase, o juiz vai verificar essa existência de indícios e aí ele vai poder pronunciar o réu quando verificar essa possibilidade, esse indício para que ele vá para a segunda fase, e aí o plenário, onde juízes leigos, membros da sociedade, irão, por meio do conselho de sentença, julgar o indivíduo. Ok? Bem, se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no canal e até a próxima!